Em Aracaju, Sergipe, um projeto da sociedade tenta resolver o problema da dependência de drogas com um programa de redução de danos. Esse é o assunto do Outro Olhar de hoje, em uma entrevista feita por adolescentes do projeto Mídia Jovem. Meu nome é Sérgio Andrade. E qual é o seu profissional? Eu sou técnico em enfermagem, presidente da ACEREDA, Associação Sergipana de Redução de Danos, Redução de Riscos e Danos. Então a gente quebra alguns tabus da droga, alguns tabus, coisas que vieram com a cultura. A gente considera o uso de drogas uma coisa cultural, não é um caso de polícia, não é um caso de saúde, é uma coisa de cultura. Tanto é que alguns países têm tolerância ao uso de algumas drogas. Você vai para o Oriente, o pessoal usa ópio, é uma droga legal. Se você usa álcool lá, você vai para a cadeia. Algumas pessoas confundem a redução de danos com fazer apologia ao uso de drogas. Porque a gente é o seguinte, eu acho o seguinte, você, vamos supor, vamos supor, você é uma usuária de drogas injetáveis, você toma pico na veia. Então eu chego lá, enquanto você, tomando pico na veia, com 10 pessoas, todo mundo compartilhando seringa, agulha. Então a gente chega e fornece uma seringa limpa para essa pessoa. Diz, rapaz, você não pode usar isso não, tem que ter cada um a sua, senão vocês vão se contaminar. De AIDS, de hepatite, hepatite B, hepatite C e tal. Por isso que a gente chama de reduzir o dano, o dano já existe. Mas essa é uma política voltada para quem já usa, para usuário, para quem não usa. O seu vídeo também pode ser exibido aqui na TV Brasil. Mande um e-mail para outroolhar.com.br Mande um e-mail para outroolhar.com.br